Olha só, você que é atleta, tá com dificuldade em ter precisão no toque, então este vídeo hoje é para você, você que é atleta, aos professores que estão procurando treinar a precisão dos seus levantadores e os demais atletas que querem melhorar a situação do toque. Então nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente exercícios que você vai fazer sem ter muitos recursos, como por exemplo você não tem uma biruta e aí você não tem como trabalhar a precisão só com a bola, mas eu vou te mostrar que existe uma forma que a gente pode melhorar fazendo sem esses recursos. Beleza? Roda a nossa vinheta aí. A primeira imagem que eu quero te mostrar é você ter duas atletas e você ou outro aluno lançar essa bola para a pessoa que está no meio, ou levantadora ou levantador e fazer essa pessoa direcionar essa bola para a outra que está na extremidade. Aqui no caso, na posição 4, ela está um pouquinho após a antena e aí você trabalha forçando a levantadora a soltar bolas mais altas, o que vai fazer com que a sua atleta ou seu atleta tenha mais precisão. E aqui agora a gente faz uma inversão, faz a levantadora soltar bolas de costas, aí já trabalha o levantamento para o oposto. Correto? E ó, detalhe importante na perna. Perna direita de levantador sempre vai à frente, tá? Por quê? Porque ele fica paralelo à rede e quando você coloca a perna direita a perna direita te dá uma base melhor e o seu corpo se posiciona melhor para os levantamentos. Agora a gente já está vendo um trabalho com o atleta de meio, correto? Então fazendo esse levantamento aí para o atleta de meio, você automaticamente já trabalha bastante precisão na hora de se fazer o levantamento. Então essa dica aí super importante, ó, estamos vendo bola chutada na ponta começou com a bola positiva, chutada e agora a negativa que a gente chama ou meia-china, né? Eu gosto de chamar essa bola de negativa, ela não é uma china, ela é bem próxima do levantador a china já vai lá para perto da antena, tá? Essa aí agora. Eu acabei de falar e já aconteceu. Olha a variação de bolas que nós trabalhamos aqui com o meio. Bola na frente, bola chutada ou metro, bola negativa e china. Então galera, tá aí para vocês uma excelente ferramenta para trabalhar. Temos que ter bastante bola, claro. Esta bola que eles usam aqui é a bola da Moulten, viu galera? A bola da Moulten nos Estados Unidos usa-se muito. Vocês podem ver que esse vôleibol é dos Estados Unidos, a bandeira aqui em cima, né? E isso aqui é um trabalho de peneira, tá? Ele está fazendo um trabalho de peneira, mas eu estou exemplificando para vocês como um trabalho de precisão. E agora, claro, nós estamos vendo um trabalho de bolas passadas de segunda, né? É um recurso que o levantador tem e geralmente se faz com a canhota, tá? É mais fácil direcionar. Mesmo que a atleta não seja canhota, você trabalhe este recurso com as levantadoras e vai melhorar bastante aí este fundamento e este recurso, porque nem sempre os passes vêm na mão do levantador. E aí vocês observem que vai ajudar muito nessa situação, tá? E depois, no finalzinho do treino, trabalhe um pouquinho de saque, que vai ajudar vocês também. O levantador precisa sacar, tá? E é importante este fundamento aí. Depois eu vou passar para vocês em câmera lenta todos os exercícios que foram feitos ali e aí eu paro de falar para você observar e executar com as suas atletas. Positivo? Vamos ver aqui se fez mais algum fundamento, hein? Ó, trabalhou também a questão de defesa com a levantadora, tá? É, defesa e passe. É importante o levantador ter essa noção, porque na infiltração do 5-1, a levantadora ela tem que defender, ou o levantador. Então você trabalha isso também com os levantadores, não é só toque. Perfeito? Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau 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 Tchau